Graças a Deus Mas era o seu Então, feliz aniversário Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Por mais um aniversário Aniversário seu Pensei que era o meu Mas era o seu Então, feliz aniversário Graças a Deus Quanto mais o tempo passa A gente agradece mais Nossa vida abençoada Ele nos traz a paz Tudo que a gente somou Foi ele mesmo quem deu Então, feliz aniversário Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Por mais um aniversário Aniversário seu Pensei que era o meu Mas era o seu Então, feliz aniversário Graças a Deus Parabéns pra você Meu amor Socorro a vela do bolo O primeiro pedaço é meu O aniversário é seu O presente é meu Mais um ano com você Graças a Deus Graças a Deus Quanto mais o tempo passa A gente agradece mais Nossa vida abençoada Ele nos traz a paz Tudo que a gente somou Foi ele mesmo quem deu Então, feliz aniversário Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Por mais um aniversário Aniversário seu Pensei que era o meu Pensei que era o meu Mas era o seu Então, feliz aniversário Graças a Deus Parabéns pra você Meu amor Socorro a vela do bolo O primeiro pedaço é meu O aniversário é seu O presente é meu Mais um ano com você Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Feliz aniversário, meu amor Graças a Deus Graças a Deus Legenda Adriana Zanotto